Fala galera do Narguini Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, né, o Cirola, juntamente com o Rafael Verray de novo. Você, é. Galera, ele não é meu irmão, vocês se perguntaram aí. Ele gosta simplesmente de passar alguns dias em casa. Então ele veio. E hoje nós trouxemos mais uma novidade do Mercado Nacional. Empire Ruka. Empire Ruka, mais um Narguini Nacional para vocês poderem escolher da melhor maneira possível. O Mercado Nacional não está faltando Narguini, né, Rafael? Não está deixando a desejar de maneira nenhuma. Não gostou de um, não gostou de outro, não gostou daquele, vai gostar de algum. Pelo amor de Deus, de algum você vai gostar. Talvez se não gostar, não fuma, cara. Porra. Fazer o quê? E o Empire Ruka, galera, vem em dois modelos diferentes. Eagle Queen e o King, certo? Esse mesmo. E ele pode ser apresentado de duas maneiras. Que é esta, uma maneira mini, que nada mais é que a sua central, na qual tem dois pinos machos. Já vamos explicar um pouquinho dessa parte. Pode ser dessa maneira, com essa mini central, ou com uma maneira de madeira. Exatamente. Ele é emadeirado ou sem emadeirado. Exato. Você escolhe. Rafael, por que que ele é um pouquinho diferente dos outros nessa questão da rosca? Porque é o seguinte, como vocês vão ver agora, ele vem as centrais dele, independente se é a pequena ou se é uma dos dois modelos que ele tem da de madeira, os dois encaixes da extensão machos. O que não possibilita você a personalizar do jeito que você quer. É, por exemplo, eu não posso colocar a mini central junto com a central de madeira. Eu escolho ou uma ou outra. Isso é negativo ou não, depende. Vai do gosto pessoal de canal. Vai do gosto. Eu sinceramente não usaria a mini central mais na madeira. Ficaria muito grande, ficaria esquisitão. É. Então eu acho que da maneira que veio, pra mim, pra uso pessoal, está ótimo. As cores que ele vem. Ele pode ser nesse cinza mormorizado igual o nosso, que por sinal foi a cor que a gente achou mais bonita. Muito, muito da hora. Tem o preto fosco, o branco fosco e o prata normal, alumínio. Vamos falar um pouquinho dos detalhes na aguilha, do que achou negativo, do que achou positivo. Acho que o principal ponto positivo dele está no encaixe de mangueira, pra ser bem sincero. O encaixe de mangueira, como vocês podem ver, ele é menor do que os encaixes de mangueira e dos outros águilhas nacionais, que a gente sempre vinha batendo nessa tecla de falar que estava muito grande, precisava colocar duas borrachas finas, ou precisava adaptar às vezes aquela borracha grossa de rocha. E nesse caso aqui, dependendo da mangueira que você colocar, dá pra usar sem borracha. Eu estou usando sem borracha, o Rafael está usando com uma borracha fininha. Eu estou usando uma borracha fininha, de mangueira mesmo, daquelas bem fininhas. Eu estou usando o Thunder e o Rafael Ferrari está usando uma Brazuca Premium. Ou seja, a Brazuca Premium você está usando uma borracha fininha, se você tiver Thunder, nem borracha, você vai precisar pra utilizar. E não vaza fumaça, só vaza. O encaixe de rocha dele, ele não é tão parecido com o dos outros, né? Normalmente eles fazem um formato meio em... assim, né? É tipo um sininho. É. Neste caso ele é reto. Não atrapalha em nada também. Com uma borracha normal de rocha, encaixei perfeitamente o Bear Maid, e o Rafa encaixou com uma borracha mais fininha e o Godfather. Aham. Sem problemas nos encaixos de borracha. Um ponto que a gente achou que deve ser melhorado é a Downstain. Ela é enorme. É muito grande, né, Ferrari? Se você tiver um vaso de 26 centímetros, por exemplo, não vai servir. Não vai servir. Qual o tamanho que você mediu dela? Eu fiz o seguinte. A parte que entra dentro do vaso, que seria o encaixe de vaso, somado com o tamanho da Downstain, dá 26,5 centímetros. Ou seja, é uma Downstain exageradamente grande. Nada que uma bela serrinha não consiga resolver. E também o Daniel falou que ele está desenvolvendo, aliás, ele já fez, Downstain menor. Ou seja, essa Downstain vai acabar saindo de linha e ele vai continuar com a Downstain pequena nos modelos seguintes que ele vai colocar para venda. Exatamente. A gente pode falar um pouquinho do fluxo também dele. Ele sai um pouco desses padrões nacionais, que tem aquele fluxo, na minha opinião, algumas vezes exagerado. Absurdo, né? Se você tiver uma mangueira Thunder Pro, você vai puxar praticamente só ar. Porque, meu, vem muito, muito ar. E nesse caso aqui, ela é um pouco mais restrita. É um fluxo comparável com o Cayenne. Mas, galera, perfeito. Se você está com uma mangueira Thunder ou brazuca, ou com um roche e fúnel, você não vai sentir muita diferença, não. É igual o Rafael falou. Puxar o Cayenne. O respiro, Rafa, o que você achou? Eu achei o respiro o seguinte. Os furos do respiro ainda, ainda, estão um pouco pequenos. Tem bastante furo, tem seis furos. São dois, um em cada lado. E daí, na outra face, se é que pode se dizer face, de um cilindro, mas, para vocês entenderem, são dois de um lado, e do outro lado são mais quatro. Totalizando seis. Exatamente. Então, a purgada fica um pouco mais pesada. Você não consegue, por exemplo, purgar toda a fumaça do vaso com só uma soprada. Você tem que dar umas três vezes para limpar completamente. Nada assim que seja ruim. Não, não é nada ruim. É uma observação que tem que ser melhorada. Se por acaso ele aumentar um pouco o furo que está no respiro, vai ficar perfeito. Perfeito. Não sobe água no vaso, se essa é uma preocupação no respiro, não sobe. Até porque os narguilhos são grandes, então, para você subir água, tem que ter muita furo. E eu acho que é isso, Ferrari. Se vocês quiserem saber como adquirir um, vocês podem entrar em contato através da página da Empower Book, que nós vamos deixar aqui embaixo. Um, um. E entre em contato com ele, se você achou o narguilho interessante. É um narguilho que começou agora, está em fase de testes ainda. Como a gente disse, tem algumas coisas a melhorar, mas é uma excelente... É, margafão. É uma excelente aquisição para quem está querendo comprar o narguilho nacional. Daniel, muito obrigado pelo presente. Adoramos o narguilho, o narguilho 100% funcional. Fazendo essas modificações pequenas que a gente falou, vai ficar bem tranquilo, vai ser muito... São apenas detalhes que tem que ser com a gente. Vai ser muito bem recebido pelo público brasileiro. E eu acho que é isso. Galera, curtam o vídeo, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, e até a próxima... Review. Um abraço. BAM! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto